Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final deste domingo, dia do Senhor Iniciamos mais um programa Boa noite, meu Jesus E com o Salmo 17 rezamos Ao Senhor eu invoquei na minha angústia E elevei o meu clamor para o meu Deus De seu templo, ele escutou a minha voz E chegou a seus ouvidos o meu grito Invocamos ao Senhor ao final desta noite E mesmo que passemos pelas angústias desta vida O nosso coração espera nele Nós confiamos que ele ouve a nossa voz E nos concede tudo aquilo que é necessário Para a nossa salvação Que o nosso coração, unido ao coração de Jesus Inicie esta oração confiante Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo, dia do Senhor Ouçamos a palavra de Deus Ordena-lhes, ainda, que façam o bem E se enriqueçam de boas obras Que sejam prontos para dar e compartilhar Assim, acumularão para si mesmos Um valioso tesouro para o futuro Afim de alcançarem a vida verdadeira Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo dá conselhos Aquelas pessoas que na comunidade dos Efésios Eram ricos Lembremos que esta carta De São Paulo a Timóteo É especialmente para que Timóteo Tenha orientações de como agir Na comunidade dos Efésios E aqui, estes que são ricos Que acumularam diversas riquezas São aconselhados a duas coisas em primeiro lugar A primeira Não sejam orgulhosos Cheios de si mesmo E a segunda Não coloquem a sua esperança na riqueza incerta Porque Toda a riqueza que uma pessoa possa ter Esta não lhe garante a salvação eterna E são realidades incertas Que passam Hoje a pessoa tem Amanhã pode ser que já não tenha mais Pode ser que ladrões tenham roubado Pode ser que tenha terminado a riqueza Assim Aqueles que detêm um tanto mais De bens materiais Devem procurar Longe do orgulho E com a esperança no Senhor Se enriquecer De boas obras E assim saber Compartilhar Diz o versículo 18 Eis então um remédio Para todo orgulho E para toda esperança desordenada Que possa existir Em riquezas incertas O remédio é Saber Por amor Compartilhar Vendo no próximo O próprio Cristo E tendo consciência De que se recebemos Bens neste mundo São para serem administrados Porque tudo Pertence a nosso Deus Vamos agora Ao final deste dia Fazer o nosso exame de consciência Pedindo perdão De nossos pecados Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Dou testemunho De minha fé Ou provoco escândalo Com minhas atitudes Quais pecados Cometi hoje E que agora peço perdão E vos, Senhor Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê lá e por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha Mãe Neste domingo Unidos na fortaleza Que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém